E aí velho, até agora eu nunca ganhei uma só Deprimência Eu vou pular no Nidunite aqui, nem isso que eu fiz, só pulei Caralho, o Nidunite tá muito alto Eu acho que ganha a escola mais fácil do que ganhar a spread, tudo Fechou, já virou Ou não humilha? Humilha Ah, você já tá transmitindo, Marcel? Já Foi? Já Humilha dos jogadores desse Brasil Coloca o link aí no Discord Eu vou ver primeiro se tá legal, acalme aí Só tem uma coisa, acabei de me ferro Caiu um cara primeiro que eu na casa Chove, mata aí Eu não tenho nada Para as fotos avisem Eu não tenho nada, tão pelado aqui Exagero, desarmado Agora é guerra Porra, me dou um tiro Me dou um tiro, mas não vou matar Eu vou matar mas não vou morrer, eu acho O que é isso? Acertei a porta Ele tá dando uma volta Toma! Caralho, morre Não bate O cara tinha uma bala, tem uma arma que ele nem tem Vou matar Eita Ei, tinha um Valkyrie aqui Valkyrie aqui Eu pego ela, será? Ô, pego a Valkyrie Você falou da naval aí até a frente, tinha uma vez agora, tava aí ligado numa casa lá. Aí o maluco entrou. Tá transmitindo lá, meninos. Só tem a naval. Só tem a naval. Deixa que ninguém... Não, vamos pra naval mesmo. E eu, pra todos, acho que... Maluco, tem um tiro só de cada um, entendeu? Porra! Tem que entrar, mano. Mas eu tô caindo. Tá, é. Eu vou cair aqui em City Village mesmo, porque tá longe pra mim, fechou? Tá. Tem que ver aqui, tá? Miguel, travou, Miguel. Travou, travou. Agora deixa a porta aberta. Tá. E aí, galera. Já avisteu uma bombada. É, mais ou menos. Ah, avisteu. Arrompada, avistada. Arrompada, avistada. Arrompada, avistada. É, cês caíram aonde, velho? É... Ah, tá de boa. Eu tô no paraquedas ainda. Eu tô... Me... Ah, eu tô... eu tô guiando aqui pro lugar mais longe da cidade. Será que eu falei que eu meti aqui agora? Até eu viajei aqui. Miguel, tá a 480 metros de mim. Tô com medo de ter medo de encontrar alguém aqui. Tá. Certo bom, até que é isso? ino aonde eu vou chegar na verdade por 14kg. Puta que pá, que isso? Caralho, legal. Fui só um de mim na minha cabeça, falso. Falço. Tô não vi com aqueles. Vou ficar com muito ódio se eu percebi que ela descarregada agora. Eita, ganhei um item permanente aqui do... Fica a folga, Janácio. Ajudou bem, gente. Eu vou desmarcar onde eu... Tá. Caramba, passei direto nessas casinhas. Aí já vai ter alguém, quer dizer... Nas casinhas no meio do mato, mas já vai ter alguém. Aqui tem, adiador. Eu posso te chamar vocês aqui. Eu tenho que mandar o link pra vocês aqui. Sabe por que o policial manda? Tá lá, cara. Não, não, não. Isso tá ficando mal, Carlos. Ai, tá mal, gente. Ai, carai. Tô tomando tiro, falei? Balastro daqueles... poderosos. Velho, eu jogo PUBG tão lagado que eu tô achando... Rouros daqui, ou... Knives bem leve. Tá na verdade. Tá na verdade. Mó diferença, Jack Fresist. Viu, pode de vocês. Vou pegar o link aqui que eu consigo mandar pra vocês. Bala por violência. Ah. Viu, pode de vocês? Viu, pode de vocês? Ah. 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 Nossa. Matei três caras. Tá bom. Tá bom. Ah, nossa. Tem muita gente aí, Miguel. Um capa três, né? Viu. O cara tá tudo da artificial. Tem muita gente aí, Miguel? Você caiu? Sim, tô morto. Dá pra fizermos. Ah. Nossa. Nilce slightly assim. Mas eu não vejo muita gente. Se eu morri, eu tinha gente aqui, né? Matei três. Miguel é ignorante? Caralho, tá bem. É caído, é caído pra você. Miguel é ignorante, né? Escaça, mãe. Eu tô esperando aqui. Lá você vai. Vai ter uns quatro caixões na casa. Eu tô vendo um cara estando lá no meio da rua. Só dois, dois. Não tem nem o que fazer, não. Não, eu não consigo enxergar você lá. É, dá uma hora. Atira no céu, que tá enxergar nele. Faleceu, né, Miguel? Faleceu, mas levou três pra vala com você. Sei que importa. É, ué. Sei que uma equipe aí tá fodido. O maluco tá só. Tá muito engraçada a voz de vocês lá, mero. Tá muito engraçada a voz de vocês lá. Minha voz tá sexy. Não. Ô, preto feliz. Ih, não pode falar isso ao vivo, pode. Ok. O preto feliz. Olha aí que eu te mandei. No discord. Controls é o ou não. Controls. Então vai pra puta que... Não tem mochila no jogo. Não tem mochila no jogo. Isso aí. A atualização tirou as mochilas, eu acho. Eu comprei mochila rosa em C, por que que eu não tô com mochila rosa? Não, tudo bem. Ah, a atualização tirou as mochilas do jogo. Caralho, Miguel tá vivo aqui pra mim. Você tá vivo ainda, Miguel? Não, pra mim tá não. Pra mim tá vivo. Tipo, a barrinha de vidro dele parou de descer. Eu tô todo meio sucio. É pra lá, e é? Hum, fechou daí, ó. Mano, não vou ganhar nada, mano. Não tem como não. Tá de raio, tá de raio. Tem que ir. Ontem eu ganhei o squad, sozinho. Morreu o Cheve, morreu o Miguel. Cheve é muito forte. Bem, Miguel a gente sabe faz falta. Agora o Cheve é irrelevante. Miguel morreu porque os caras invadiram ele. Cheve morreu de bote. Que ele tava em cima. Então, Miguel... Cheve é irrelevante mesmo. Ele tava em cima de um bagulho lá. Peraí, um projeto apanhando. Ele tava em cima de um bagulho e o cara matou ele de MP5. Sendo que ele tava de QBU mirando no cara lá embaixo. Diga como que ele morreu. Ó, sei de uma coisa. Tô aqui mesmo só pra pegar o time. Ah, eu matei um cara lá, peguei o drop. Peguei x15. Ele era 24, os cacete de turno lá no drop. E aí, eu consegui ganhar. Tem que atravessar pra um monte de erro. Tão chegando naquelas casas ali e vai ter jeito. Hum, hum. Bom dia, tá correndo. Ainda tá terminando. Eita, tu travou. Eu tô parado mesmo, tá? Não. Achei que tinha travado, mas parou correndo. Ah, tem aqueles prédios sim. Vou ver se é a coisa que tem. Ah, tem aqueles prédios sim. Ah, tem aqueles prédios sim. Acha que tomando, né? Jesus! mas é um chiado maldito nossa, vai se tomba muito não, faz isso a urnir o peixoto, que isso não, toma um pouco não, toma, nossa meu deus do céu e eu nem não tenho isotônico, eu nem tenho eu não tenho nada na verdade nem miram que tem nas armas, eu tenho uma x2 na é uma x2 na nele agora a marcha em vistas de animais pode ser ah, pode ser ah sim-, é uma dica do Bow Ó tem um carro aqui velho, agora eu travei, tem uma lagadinha. Uma lagadinha? Você bateu? Tô apaixonado, o que que tem aqui no material? Meu coração. Ó aqui que tem um carro no meio da pista velho. Ah agora eu travei de novo. Tô trazendo aqui outro carro, eu continuo ouvindo o som do carro, antes de mudar a raiva. O jogo só melhora, né? É um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Melhor lugar que tem pra travar porque eu tô travando. é? É? Antes é a Centra Síria, né? Se estiver gente, no prédio... O melhor lugar tem pra travar porque eu tava travando... Fica triste A gente é o pra caralho É, a gente vai concentrar a Síria Outro capa 3 Só que é anisotônico, mano, não quero nada nisso Opa, é Só nem quero a capital Quero 5 Não quero não Não quero não, porque eu não tenho as equipes Tem as equipes Tem as equipes Um isotônico Não Um isotônico Uma amida Não, não Um isotônico Um isotônico Um isotônico Não, eu só falo Uma red dot Uma red dot é uma x4 Tem que dar um red dot Red dot Ou x4 Está subto Descipensa a dois pistolas Não, não, mano Caralho, mano Caralho, não tem nada Que tudo triste Segundo Nossa, mal doideira Onde está a safe? Lá nas casinhas, ó. Ó, o que é camarada? Onde é ponto para, olha o mar, para ver como está o dia, previsão de tempo, beleza? Ah, vou continuar no mundo, vamos lá. Onde está a safe? Lá nas casinhas. O que é isso? Nada, gente. O gráfico aqui está de um jeito, o lado da transmissão está outro. Está como a transmissão? Ah, Minecraft. Onde está o teste? Nossa. Ó, aqui é safe, ó. Toma, estou safe. Para essa merda, mano. Cadê? X2. X2. Pode. Isso vai me der. Que beleza? Quero você me beijou. X3. Mãe, eu não tenho nada, velho. E não tenho nada para alinhar isso aqui. Ah sim, confio. Eu confio em mim. Eu não tenho mira, olha assim. Eu confio em mim. Ya ya, mudaram a mira! Mentira, eu tenho... Ya! Eu tenho mira sim. Muitos atos de half duty, meus amigos. Vou até tirar a camisa aqui, peraí. Deu até um calor. Acabou. Quer ver? Vai sobreviver, pô. Sobreviveu até agora. Fui lá na cozinha, fiz um pão, tô comendo. Nossa, mano. Nossa. Nossa. Essa mochila rosa também chama pouca atenção. Eu acho, diabo. O que chama muita atenção é aquela preta, diabo. A preta estava morta. A preta. A preta. A preta.